Aê turma, quer saber o que vai ser hoje, né? Hoje eu vou fazer um lindo caminho de mesa de Natal. É, eu já tenho alguns vídeos, né, de caminho de mesa que eu já fiz. Vou deixar os cards aqui, mas esse é diferente. Inventei agora. Vocês sabem que eu sou maluquete, né? Então, inventei agora. Eu vou fazendo junto com vocês. E dê o bicho que dê, no final sai alguma coisa. Já é? Então, é isso aí. Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, ó. Eu falo comigo para ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posso. Quer falar comigo? Acesse aqui embaixo, tem meu WhatsApp, vocês podem entrar em contato comigo. Tem meu Instagram, tem meu Face, tem, 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 tem tudo, tá bom? Então, acessa aqui. Vamos ao passo a passo agora. Então, vem. Bom dia, pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Boa noite pra quem é da noite. Aquele é que pode ir lá se apresentando pra mais um passo a passo. Bem. Tô pensando em fazer aqui, ó. Um caminho de mesa, Natal, tá? Esse aqui é o fundo branco, né? Natal azul, vermelho, dourado, branco, verde. São as cores de Natal, né? Então, vou fazer, ó. O fundo, esse fundo aqui, branco. E vou botar uma borda, tá? É vermelho com dourado, tá? Esse tamanho aqui, ele tem exatamente, no momento, 37 comprimento. Gente, vocês sabem que eu faço tudo de orelhada, né? Então, vocês sabem que eu sou bem a doida, né? Então, deixa eu ver aqui quanto é que tem aqui. Ó, 37 por 93. Aqui tem 93. Vou botar aqui essa borda aqui de mais ou menos 30, 32 centímetros de comprimento. Tá? É o que eu vou colocar aqui dessa borda aqui, ó. Então, vou pegar aqui uma ponta, ó. Direito com direito. Aqui, ó. Direito com direito. Passar o pezinho de máquina. E aumentar esse caminho de mesa. O que eu vou colocar aqui, aqui, ainda não sei, gente. Como é que eu vou fazer o fundo, também não sei. Então, vai acompanhando aí. Tá certo? Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Ó. O lourinho, tá vendo? O lourinho hoje tá com a corda toda. Bem, turma. Preguei, tá vendo? A parte de baixo. Aqui, ó. Já tá presa. O que eu coloquei aqui atrás, gente? Eu não coloquei manta. Porque a manta que eu tenho, ela é muito grossa. Não é um apego horário da vida fininha. Pra dar um... Uma maleabilidade, não. Então, vai ficar muito grossa. Então, eu resolvi botar uma entretela. Gente, entretela é aquilo que a gente bota em colarinho, de camisa, punho, tá? Ela tem cola de um lado e não tem do outro. Tá bom? Então, a cola, que é o lado do brilho, você vai botar no fundo do tecido. Ó. Tá? Você vai botar no fundo do tecido e vai colocar o ferro até a cola soltar e aderir o tecido. Tá bom? Por que que eu tô fazendo isso, gente? Porque eu vou precisar fixar os desenhos que eu quero colocar. Eu vou colocar vários corações. Tá? Então, eu vou precisar fixar esses corações. Aqui, ó. Então, eu não posso simplesmente o tecido, mas o tecido vai repuxar. Então, eu preciso de alguma coisa pra segurar. Ó. Cortei vários corações de vários tamanhos. Vocês podem fazer com o coração. Podem fazer com aquelas florzinhas de Natal. Tá? Que vocês quiserem. Em volta aqui, eu vou passar um ponto de caseado. Quem não quiser, gente. Quem não tiver ponto de caseado, não souber casear a mão, faz o seguinte, ó. Direito do tecido, com direito do tecido, você vai colocar um em cima do outro. Eu não fiz, gente, porque eu tô reaproveitando o material, tá? Eu tenho essa régua de coração. Quem não tem, faz o coração à mão. Pega um papel, dobra no meio e faz o coração, tá bom? Você vai colocar aqui, vai delimitar aqui o tamanho do coração que você quer. Marcou aqui no tecido? Vai na máquina. Onde tá a linha, você passa em cima da linha. Na hora de cortar, corta meio centímetro pra fora, mas deixa uma abertura. Porque é por essa abertura que você vai desvirar esse coração. Vai pro ferro, bate o coração direitinho. Aí, quando ele já estiver pronto, aí não tem problema de desfiar, você vem aqui e passa um ponto aqui em volta. Um ponto reto. Pronto, tá resolvido o seu problema. Você não precisa casear, você não precisa bordar, não precisa usar papel termocolante, tá? Não precisa usar cola. Eu vou usar aqui a cola pano. Que é, gente, essa cola aqui, ó. Eu vou passar aqui na borda e vou aderir aqui o coração pra depois eu poder costurar. Porque assim pode ficar torto, tá? Você poderia também usar o papel termocolante pra desenhar. Como eu disse pra vocês, eu tô reaproveitando pedaços de tecido, né? Eu não vou ficar gastando papel termocolante, que é uma coisa cara. Pelo menos pra mim ainda não dá, gente. Tá? Mas se você puder, né? Você cola aí uma folha, tudo de verde, tudo de vermelho. Desenha atrás e fica um espetáculo. Tá bom, ó? Cola pano, tá? Então, eu já coloquei aqui embaixo a entretela. Gente, não é entertela, tá? É entretela. Pra vocês não falarem errado, nem escreverem errado, tá bom? Aqui, ó. Não coloquei aqui, ó. Porque na realidade eu tô achando esse pedaço aqui muito grande. Pode ser que eu corte. Mas como vocês sabem, eu sou assim, né? Começo de um jeito e termino de outro. Tá? Então, ainda não decidi. Então, aqui já está. Ó, botei um pouquinho maior, porque depois eu vou refilar aqui, ó. Essas beiradas aqui, eu vou refilar tudinho, de acordo com o tamanho que está aqui. Então, eu vou vir aqui e vou fazer a minha aplicação. Tá? Vou ver qual o melhor modo de fazer esses meus coraçõezinhos aqui. Arranjar eles aqui. Tá bom? Ó. Como que eu vou colocar eles aqui, de forma que fique harmônico. Tá? Não tenho a mínima ideia. Tá bom? Ó. Não sei. Pode ser assim. Pode ser ao contrário. Pode ser um pra lá, outro pra cá. Gente, aí vai na cabeça de vocês. Tá vendo? Olha lá. Um pra lá, outro pra cá. Ou todos eles pra cá. Assim, ó. Voando. Coração voando. Ó. Tá? Aí é com vocês. O jeito que vocês vão colocar aqui, aí é com vocês. Eu vou acertar aqui, gente. Tá? E vou passar, porque isso aqui, conforme eu vou manusear muito isso aqui, esse tecido ele vai desfiar muito. Então, quem tiver máquina de overlock, passa no overlock. Quem não tiver, passa um zigue-zague na extensão dele todo. Tá bom? Pra evitar esse problema. Então, eu vou acertar aqui, tirar esse excesso aqui e passar todo ele no zigue-zague. Feito. Depois que eu passei, bem passadinho, aderi, mesmo assim, eu vim aqui, ó. Tô inventando isso, gente. Nunca vi ninguém fazer isso, não. Passei aqui uma costura, ó. Reta, tá? Pra ajudar a firmar mais ainda esse tecido aqui na entretela. Tá? Agora, fiz essa disposição aqui. Gente, vocês podem fazer a disposição que vocês quiserem, tá? Eu fiz essa disposição aí, que vocês estão vendo. Mas, eu não sei se vai ficar assim, não. Vocês sabem como é que eu sou, né? Pode ser que eu mude. Tá? Agora, eu vou pegar a cola. Vou fazer um de cada vez, gente. Não vou colar todos ao mesmo tempo, não. Por quê? Porque isso aqui, conforme você vai virando, vai manuseando muito. Então, a coisa vai embolando muito. Então, eu vou fazer um de cada vez, tá? Vou usar a cola em um par. E vou fazer. Tá? Ou eu faço em todos os vermelhos primeiro, ou eu faço todos os verdes. Aí, eu sei. Tá? E vou botar o pontinho de caseado. Tá bom? É assim que eu vou fazer. Então, eu vou fazer aqui com o vermelho. Vou fixar esse vermelho aqui. Depois, eu venho com esse verde aqui. E coloco por cima. Nas beiradas, gente, ó. Eu vou pegar aqui, ó. E vou colocar, ó. Aqui nas beiradinhas, ó. Tá? Não bota muito aqui pra baixo, não, gente. Vou puxar aqui, que vocês não estão vendo nada, né? Agora, vão ver. Ó. Bem na beiradinha. Tecido bem passadinho, tá, gente? O tecido não pode tá amarrotado. Ó. Bem esticadinho. Se quiser, gente, já pode vir com o outro e colocar aqui. Se não, deixa separado, faz só o vermelho. Ó. Vermelho feito aqui. Espera secar um pouquinho. Vou tirar esse verde aqui. E vou pregar os vermelhos. Tá bom? Quando eu for botar os verdes, aí eu mostro de novo pra vocês. Bem, turma. Ó. Já prendi todos os vermelhos. Agora, eu vou fazer a composição com o verde. Tá? Ó. E vou prender o verde aqui. Tô pensando ainda se eu faço mais alguma coisa. Mas vamos ver que bicho vai dar isso. Bem, turma, ó. Já tá feito. Gente, isso aqui, conforme você vai manuseando, ele vai enrugando, tá? Mas você passa o ferro e ele fica esticadinho. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, gente, nós temos que decidir aqui, ó. Eu vou decidir se vai ficar desse tamanho. Eu vou decidir se eu vou fazer um bico aqui, ó. Ó. Fazer um bico aqui, aqui, ó. Tá? Ou se eu vou diminuir aqui, ó. Diminuir aqui e fazer um bico. Aí também não sei. Ó. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Isso aí é um monte de decisão que eu tenho que tomar. E colocar o forro. Tá? Que não podemos apresentar um trabalho assim, né? Hehehe. É. Nós temos que decidir qual vai ser o forro. Vou passar também, gente, um ponto aqui, ó. De caseado, ó. Tá? Pra ficar bem marcadinha aqui essa costura aqui, ó. Vou passar aqui um ponto reto aqui, ó. De caseado aqui, ó. Pontinho de caseado aqui. Vai ser no vermelho mesmo. O bom teria sido se eu fizesse essa cor aqui no dourado. Tá? Mas como eu fiz vermelho e azul e verde, vai ficar assim mesmo. Poderia ter feito no dourado. Então, vou passar um pontinho aqui. Simplesmente pra dar um tchan, 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 tchan. Tá? Pra dar um tchan diferente. Bem, turma. Passei o pontinho aqui, ó. Simplesmente por passar. Nem precisa, tá? Cortei no comprimento. Diminui aqui, ó. Ficou com 23 aqui. Tá? Ó. Ficou com 23. Tirei um pedaço que eu achei que tava muito grande. Também eu teria que fazer uma emenda pra fazer o forro. Tá? Porque o meu tecido tem um metro e quarenta, um metro e cinquenta, não dava. Então, eu tive que diminuir mesmo a borda aqui. Então, o que que eu fiz? Cortei o tecido de baixo. Ó. Tá? Se a pessoa até quiser usar o caminho de mesa desse lado, também pode. Ó. Cortei. Agora, o que que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou, eu quero uma borda aqui. Já que eu quero uma borda aqui, então, eu vou colocar o forro e depois eu vou vir e fazer um viés aqui com mais ou menos dois dedos de largura aqui, ó. Tá? A borda que eu quero fazer aqui de mais ou menos dois dedos de largura. Então, vou colocar o forro, né? Aqui, ó. Avesso com avesso. Tá? Vou costurar aqui, não vou passar um pé de máquina. Posso até passar um pé de máquina, não tem problema. Tá? Vou passar aqui um pezinho de máquina aqui em torno dele todinho, não tem nada pra desvirar. Tá? Se você quiser fazer o bico aqui, ó. A hora é essa. Tá? Se você quiser fazer o bico aqui, ó. Você vai ter que achar o centro aqui. Ó. Pra fazer o bico aqui. Tá bom? Eu não vou fazer bico, não. Vai ficar quadrado mesmo. Vai ficar assim, ó. Quadrado, tá? Porque aqui vai levar uma borda aqui, ó. Tá? Então, mais ou menos uma borda dessa largura. Vou fazer um pouquinho menor. Vou fazer aqui, ó. Deixa eu fazer aqui um pouquinho. Menor só pra vocês verem. Ó. Vai ficar uma borda assim, ó. Mais ou menos isso aqui. Tá? Nela todinha. Tá? Por isso eu não vou fazer bico. Então, vou passar aqui. Gente, eu posso botar aqui a cola temporária pra segurar, tá? Aí é com vocês. Se querem colocar cola ou não. Se não quiserem, vocês alfinetem. Bem alfinetadinho. Pra não ficar frouxo o outro lado. Tá bom? Eu vou usar a cola, mas só aqui nesse pedaço aqui, ó. Que ele tem o... Que ele tem a entretela, tá? Ó. Mas é pouco também, gente. Corte o tecido, gente. Um pouco maior, tá? Que o tamanho que vocês estão querendo, tá? Porque depois vocês vão acertar. Aí agora, gente, passar a costura aqui, ó. Aqui, ó. Ficou bem na beirada aqui e sobrou aqui, ó. Hum. Tá vendo? Vamos tirar aqui. E colocar um pouquinho mais pra lá, ó. Pronto. Vou passar a costura. Bem, então, ó. Passei, ó. A costura. Em torno dela todinha. Tirei o excesso aqui do lado, tá? Refilando de acordo com esse tamanho aqui de cima. Tá? Fiz agora faixas na largura de 10 centímetros. Tá? O que que eu vou fazer aqui agora, ó? Vamos lá, gente. Fazer aqui agora. Cortei já as duas faixas. O que que eu vou fazer aqui, ó? Direito com direito. Ó. Vou botar aqui, ó. Um pezinho de máquina aqui, ó. Direito com direito. E vou passar. Tá? Ó. Feito isso, gente. Dos dois lados. Passei aqui, ó. Feito isso dos dois lados. Eu vou desvirar aqui, ó. Ó. Passei aqui, ó. Vou desvirar. Virar de novo. Ó. Bater no ferro. Quando chegar aqui, eu vou fazer a borda do tamanho que eu quero. Eu quero que essa borda chegue até aqui, ó. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar ela aqui de forma que fique aqui, ó. Vou marcar direitinho, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Toma, prendi. Vou pro ferro agora. Vou bater essa costura. Tá? Vou acertar essas pontas aqui, ó. Tá bom? Depois, eu vou vir aqui, ó. Depois que eu bati essa costura aqui, eu vou vir aqui, ó. Vou beirar essa costura aqui, ó. Porque eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Ó. Então, vou bater a costura. Depois, eu faço essa dobra no ferro. Depois, eu faço essa dobra no ferro. Fazer esse lado e aquele lado. Depois, eu finalizo com esse lado aqui. Aí, turma, ó. Bati o ferro. Fiz a dobra, tá vendo? Dobrei de novo. Bati o ferro todinho. Agora, vou passar um ponto aqui, ó. Ponto reto. Quer fazer um ponto bordado? Pode fazer. Eu vou fazer um ponto reto aqui. Tá? Depois, eu vou cortar aqui, ó. E fazer essa finalização aqui. Que é o mesmo processo desse aqui. Pronto, turma, ó. Colocado. Agora, eu vou vir aqui, ó. E fazer o fechamento aqui, ó. Como é que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz do lado de lá, ó. Só que aqui, o tecido, aqui, você corta reto. Tá? Ó. Aqui, retinho. O tecido aqui, você tem que deixar um pouquinho maior. Você vai fazer aqui, ó. Ó. Vou simular aqui como se esse lado aqui tivesse maior, ó. Você vai fazer aqui, ó. Direito, sobrando. Vai virar pra cá, ó. E vai costurar. Tá? Aqui, ó. Sobrando. Vira. Costura. Um pezinho de máquina. Quando chegar aqui no final, gente. A mesma coisa. Tá sobrando, não tá? Vira pra dentro, ó. Tá? E costura. Porque aí, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez ali. Nós vamos fazer aqui, ó. Não tá aqui? Aqui, nós vamos bater. Ó. Aí, aqui, nós vamos virar. Uma vez. E virar a segunda. E vai ficar assim, ó. Certo? Mamão com açúcar, né, gente? Então, ó. Só terminar isso aqui. Papi. Acabado. Gente, quem quiser saber dos meus moldes calculadora, só acessar aqui embaixo, tá? Me segue nas redes sociais. No WhatsApp, tá? Esses moldes aqui, eu posso deixar disponível pra vocês, se vocês quiserem. Tá? Eu jogo lá no meu Instagram. Meu Instagram, não. Jogo lá no meu Facebook, no grupo e na minha página. E no meu WhatsApp. Tá? Esse molde aqui, ó. É uma coisa fácil, mas eu posto lá pra vocês. Então, já sabe. Quem me acompanha, tem molde grátis, tá? Tudo que eu faço de novo, eu posto pra vocês. Então, vou terminar isso aqui e já mostro. E aí, gente? Gostaram ou não gostaram? Gostaram, não foi? Dê um trabalhinho. Dá um trabalhinho. É uma coisinha assim. Não é assim bem pra principiante. Pra principiante, pode fazer. Sabendo cortar o tecido, pode fazer que vai dar tudo certo. Então, já sabe. Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Colocar, ó. O sininho pra ativar as notificações e saber tudo, tudo que eu posto. Vou mandar agora uns três beijinhos, ó. Pra rosa de São João do Meriti, aqui no Rio de Janeiro. A Dolores da Baixada Santista São Paulo e Edir de Monte Castelo, Minas Gerais. Gente, beijinho no coração. Quer beijinho? Bota aqui embaixo. Cláudia, manda um beijinho. Que eu mando um monte de beijinho pra você. Tá bom? Quer meus moldes? Quer tudo que eu faço? Acesse aqui embaixo. Tem tudo, tudo, tudo. Rola a barra aqui que vocês vão descobrir meu telefone. Vou descobrir tudo, tudo, tudo. Que eu vendo, que eu faço, que eu dou. Continho, tá bom? Então, vamos ao que interessa? Pera aí. Botei. Então, olha só. Olha a borda como é que ficou. Gostaram da borda, não gostaram? Então, olha só como é que ficou o meu caminho de mesa. Gente, não dá pra ver ele todo. Porque ele é bem comprido, tá vendo? Ó, mas ele ficou assim. Tá vendo? Cheio de coração. Esse Natal vai ser um espetáculo. Aí, ó. Tentar. Deixa eu tentar aqui. Pera aí, gente. Aí. Assim. Aí. Ó. Tá vendo a borda? Uma borda maior. Que não é que fica gostoso. E lindo. Igual a mim, não é? Aí. Tá certo? Gostaram? Não gostaram? Então dá like, compartilha, se inscreve, tá? Toque o sininho pra ativar as notificações. Olha o sutiã aparecendo. Que vergonha, gente. Ai, pronto. Agora eu estou vivendo, tá? Então toque o sininho pra ativar as notificações. E vocês ficarem sabendo de tudo, tudo que eu faço. Quer beijinho? Bota aqui. Pra eu dizer pra onde tá indo o meu peixinho. Se eu quero saber desse Brasil inteiro, quem é que fica, ó. De olho em mim. Tá certo? É isso aí. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo. Com o coração de todos vocês. Eu fui. Eu falo.